Olha só, o Citrocel, Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Coronel Fabriciano, começou nessa quarta-feira uma paralisação dos trabalhadores da Saritur em Patinga e Timóteo, devido a falta de acordo entre a categoria e a empresa. Eu vou chamar a Gisele Ferreira, que ela entende bem desses assuntos lá do Vale do Aço, apesar de estar com a gente aqui em GV. Você vai falar sobre isso, Gisele, por favor. Ô, Nico, olha só, antes de vir aqui para a governadora Valadares, nós estivemos acompanhando o início dessa greve hoje pela manhã no Vale do Aço e quem procurou pelo transporte não encontrou não. A alternativa foi procurar um mototáxi ou carro por aplicativo para poder conseguir chegar em casa ou ir para o trabalho. A categoria informou que cerca de 100% dos trabalhadores, a totalidade quase, aderiu ao movimento grevista a partir desta quarta-feira. Ainda não se sabe quando vai encerrar, até quando vai. O que se sabe é que ainda não houve nenhum acordo, eles ainda não chegaram a nenhum acordo com a empresa que presta o serviço de transporte no Vale do Aço. Nós conversamos com o presidente do Cintro Céu, o Marlúcio Negro, ele falou sobre as reivindicações que a categoria pede neste movimento. Vamos ouvi-lo, Nico. A empresa chegou a fazer uma proposta para o Cintro Céu na sexta-feira e tinha uma audiência marcada para o dia 23. E na audiência nós tínhamos a esperança da empresa fazer a proposta, registrar a proposta, para que o Cintro Céu pudesse levar o conhecimento dos trabalhadores. Por nossa surpresa, na audiência a empresa retirou a proposta. Como o Cintro Céu já tinha chamado os trabalhadores para a Assembleia na terça-feira, para discutir a proposta que ela tinha apresentado para o Cintro Céu em Belo Horizonte na sexta, dia 20, que também foi o prazo que os trabalhadores deram para ela apresentar uma proposta. Se caso até o dia 20 não tivesse a proposta, a partir do dia 23 a qualquer momento poderia parar o sistema. E a gente veio de Belo Horizonte na sexta-feira com essa proposta na mão, mas a empresa tinha um compromisso de registrar ela na audiência que aconteceu dia 23. Por nossa surpresa, a empresa não registrou, retirou a proposta, alegando que não poderia confirmar a proposta porque não está tendo aumento de passagem. Está aí, portanto, o Marlúcio Negro, ele que é o presidente do Cintro Céu, olha só. Os trabalhadores reivindicam a recomposição salarial desde 2019 de 22% e também reajuste nos tiques de alimentação e percentual mínimo no plano de saúde e odontológico. Em nota, a assessoria de comunicação da empresa que presta o transporte de serviço em Patinga, Coronel Fabriciano e também em Timóteo, disse que conseguiu avançar em várias situações envolvendo as questões sociais, mas no quesito econômico ainda não puderam evoluir. Então a gente vai acompanhar o desenrolar desse movimento grevista, Nico, e à noite no MG Record nós trazemos mais informações. Nico, volto com você. Claro, Gisele, está dado o recado logo mais no MG Record com o Saulo Bernardo, 18h55, 5h faltando para 7h, a Gisele traz essa informação completa aí. Vamos acompanhar de perto que temos interesse total nesse assunto aí, né? Obrigado, Gisele, daqui a pouquinho ela volta aqui.